Ansioso, ansioso por alguma coisa. Eu quero mais, eu tenho um carro, eu quero um melhor, eu quero uma casa maior, eu quero um comércio, eu quero... Sempre ansioso, sempre querendo algo mais. Fazendo associação com a matemática, na matemática nós não estamos quebrando a tabuada lá no início. Então nós temos que dar também um mestre, um instrutor, para a nossa vida espiritual, para a gente poder crescer, desenvolver e saber o nosso plano de hoje. Então, aí fica a essência da importância de termos um mestre, um mestre que nos ensine as coisas perentes, aquilo que nós vamos chegar ao nosso objetivo pessoal. E hoje, muito mais do que a matemática, nós temos um instrutor, um mestre, aqui. Basta seguir as instruções de uma pessoa, do mestre, que dedica a vida a isso. Então, sem mais delongas, é realmente o que nós precisamos aplicar a matemática da espiritualidade na nossa vida. Quem é a pessoa, a dona desse local, o responsável desse local? Quero-vos- ojos-alou? Gostar, associação chamada. Ai, vamos ser uma córbora. Ai, não é, mas simples. Gostei muito. Ela tem uma consulta de qualidade. Deixe-me fazer uma consulta junto com o Luiz novoлиo. Vocês verem mais muito a responding. Obrigada. 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 Para nos abençoar com o seu canto, com a sua alegria, com a beleza de todos vocês, com a devoção, esse altar tão lindo aqui na nossa casa. Eu não tenho muitas palavras, eu só tenho muita gratidão no meu coração por poder fazer parte de uma noite tão especial. Em momentos tão difíceis para a humanidade, nós somos realmente afortunados de poder viver momentos como esse. Muito, muito obrigada pela sua vida e por essa noite. Obrigada. 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 Boa noite, eu vou cantar então um Mahamantra para vocês. Eu fiz esse Mahamantra, tem pouco tempo, então eu queria mostrar para vocês e depois a gente pode cantar mais um para alegrar. Muita amada, eu vou cantar, eu vou cantar. Muita amada, eu vou cantar. Amém. 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 Ares, Krishna Ares, Krishna Ares, Krishna Areda-va, 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 A Anei Krishna Anei Rama Anei Krishna 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Isso é melhor? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Midnight Midnight Não se preocupe O que ele fez? O que ele fez? Um hora, mais sim, um hora e dez minutos Ok, um pouco se você falou Então, você pode fazer a caricata, então você pode fazer isso, hein? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Taruni. Um dia, um dia. Taruni. Amém. 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 First of all, offer my humble, respectful of his senses, no respect of my spiritual master, Nitalila Pravishnam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Vakti Vedanta, Srila Vamangur Shri Maharaj, and Nitalila Pravishnam Vishnupad, Ashtutara Satamad Vakti Vedanta, Srila Vamangur Shri Maharaj, Srila Vamangur Shri Maharaj, Srila Vamangur Shri Maharaj, offer my humble, respectful Dhanupad Pranam, Lula Sweet of Nitalila Pravishnam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Vakti Vedanta, Srila Vamangur Shri Maharaj, Srila Vamangur Shri Maharaj, Srila Vakhti Rakha Siddharu Shri Maharaj, Srila Vakhti Pramod Puri Shri Maharaj, Srila Vakhti Vigyan Bharati Shri Maharaj, Srila Vakhti Vedanta, Srila Vakhti Vedanta and Vishnupad, And presenting all of my respectful guest. Aplausos 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 e começou a cantar os doces nomes do Senhor. Transcrição e Legendas Pedro Girido em seu coração para friar na região estrangeira. Ontem nós também salvamos o dia de sua aparência. comemorou o dia do aparecimento transcendental desse mestre aqui, Shilabhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Então, Shilabhakti Vedanta Swami Maharaj, ele começou a se lembrar dos pés de lote do seu mestre espiritual. Então, ele estava sentado nesse parque lá em Nova York e ele começou a se lembrar dos pés de lote do seu mestre espiritual e absurdo também no cantar dos doces nomes de Deus. E aí, o que aconteceu foi que havia alguns hippies também presentes naquele parque em Nova York. Por favor, alguém pode segurar o caixão? Alguém já viu um hippie aqui? Mas você não tem dread. Não tem cabelo grande. Não tem cabelão. Long? O que você tem? Dread long. Geralmente o hippie tem um dread bem grande, um dreadzão. Não tem cabelo grande. Não tem cabelo. Como você tem? Vai, não tem cabelo. Com seu mestre e garoto com seu mestre e bebendo alcoóol e comprando cigareira. Então, esse mestre estava lá em Nova York, num parque, cantando as mantras Hare Krishna e havia alguns chefes em volta E eles tinham um dread bem grande Estavam namorados, namorados, todo mundo junto Eles estavam bebendo, fumando Bebendo e fumando Estavam bebendo e fumando Enquanto estavam ali no parque também Eles não sabem o significado de Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Amor Hare Ram Os hippies que estavam ali Junto com ele no parque em Nova York Nem sabiam o que significava esse mantra Hare Krishna Mas quando o Srila Bhaktivedanta Somi Maharaj, aquele mestre, estava cantando Esse santo nome, esse nome tão sagrado Hare Krishna Os hippies se aproximaram e começaram a ficar em volta dele Eles não sabiam o que significava Hare Krishna Mas mesmo assim, eles continuaram Ali, ouvindo ele cantar E também mexendo seus corpos Balançando seus corpos com a música Então eles cantaram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare E aí eles começaram a cantar o povo ali também O Mantra Hare Krishna E quando eles cantaram aconteceu um milagre na vida desses hippies Todos os hippies, eles se entregaram completamente, se ofereceram aos pés desse mestre Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja que eles começaram a chamar de Prabhupada Antes eles eram hippies e agora eles são felizes Eles depois acabaram raspando a cabeça e colocaram a marca da Tilaca E também colocaram a Tilaca e a Kante Mala em torno a cabeça E eles também começaram a usar a Tula-se, o cordão de Tula-se no pescoço A Kante Mala E colocaram os santos nomes e o nome Japa Mala E eles cantaram os santos nomes, Hare Krishna, num rosário, numa Japa Mala Num saquinho de Japa branquinho E eles cantaram, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram 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 E eles começaram a cantar esse mantra Hare Krishna Hare Krishna Isso que aconteceu na vida deles foi a misericórdia de um mestre espiritual que mudou a vida deles, isso se chama Guru Kripa. Eles se renderam totalmente ao mestre espiritual deles. E, sob a orientação do mestre espiritual deles, eles foram e também espalharam essa missão, pregaram pelo mundo inteiro. Você sabe, onde você vai, se você fala Hare Krishna, eles entendem. Essa é a família do Prabhupada. Distinguindo travailleoint. Ele tá chegando no mestre espiritual, o mundo que ele tem a torre superior da dogmata? Não, eu não não~? Jai Prabhupada, Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada, Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhu Padahá Jai Prabhu Padahá Vai ser a sua vida e 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 a sua vida já falei condicionados eles não têm ideia quem ele é Como eu estava explicando antes, as almas que estão condicionadas à matéria, que estão presas nesse mundo, elas não têm noção de quem elas são, elas não sabem quem elas são. A alma nesse mundo, ela não sabe quem ela é, ela não sabe de onde ela veio. Depois de ele morrer, onde ele irá? Então, Tamanco tão pouco sabe para onde irá depois da morte. As almas que estão condicionadas à matéria, nesse mundo, elas estão simplesmente absurdas em quatro coisas, o tempo inteiro. Então, as quatro coisas que a pessoa está absorvida, todos nós nesse mundo, o tempo inteiro, é o quê? Comer, comer, dormir, dormir, se acasalar, né? Procriar e se defender. Não é verdade? E olha só, os animais, por exemplo, os pássaros, os cachorros, os gatos, eles também estão fazendo essas quatro atividades, é a mesma coisa. Nós, como seres humanos, a gente também se alimenta, a gente come também. O que você come? O que vocês comem? Então, a gente vai se alimentar, né? Aqueles alimentos que a gente gosta mais, né? O sabor que a gente prefere. O que vocês gostam? O macarrão? O pizza? O que vocês gostam? O que vocês gostam? Prashada. Você é devota. Obrigado. Mas aqueles que não são devotos, eles não sabem. O que é o significado de prashada? Então, a gente gosta de prashada, né? O alimento lá que tu é vegetariano oferecido a Deus, o alimento no modo da bondade oferecido a Deus. Mas quem não é devoto, nem sabe o que é prashada. O que é um alimento oferecido a Deus? Ou talvez eles não prashada, eles estão fazendo o prashada do Senhor Shiva. Mas tem gente que prefere o que é a prashada do Senhor Shiva. Que é o quê? As pessoas que fomam maconha e ainda oferecem o Senhor Shiva e acham que aquilo é a misericórdia de Shiva. Você entendeu? Entenderam o que eu falei? Qual é a prashada do Senhor Shiva? Qual é a prashada do Senhor Shiva? A misericórdia do Senhor Shiva. Fala. Ganja. 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 Isso não é a prashada do Senhor Shiva. Na verdade, a ganja não é uma prashada do Senhor Shiva. Ou seja, não é uma coisa que você pode oferecer ao Senhor Shiva e depois aceitar achando que Ele que deu aquilo pra você. O Senhor Shiva ele é o melhor de todos os Vashnavas, de todos os devotos de Deus que existem, Ele é o melhor de todos. Então ele é o melhor dos Vaishnavas, dos devotos do Senhor. Como seria possível para ele fumar, se intoxicar, usar qualquer tipo de entorpecente? Na verdade não, ele não fuma maconha. Mas se você é a força de tentar afirmar isso, o senhor Shiva, ele usa sim, ele fuma maconha, ele usa ganja. Então quando eu fumo maconha também é como se eu estivesse recebendo essa misericórdia, essa praçada de um alimento oferecido a Shiva, a maconha, a ganja. Então se você, a partir desse princípio, que você pode comer maconha, porque foi oferecida ao senhor Shiva, então uma outra coisa, você sabia que o senhor Shiva também, ele bebeu veneno? Quando os demigods e os demônios, eles chamam o oceano. Quando eles saíam, o oceano. Quando os semideuses e os demônios estavam batendo o oceano de leite, que aconteceu nesse momento da história mitológica do universo, que aconteceu, surgiu um veneno. E aí o que aconteceu? Toneladas e toneladas de veneno surgiram e o senhor shiva bebeu tudo isso e o senhor o senhor o senhor ele guardou tudo aquilo, onde? Na sua garganta. Ele segurou o veneno em sua garganta. Por isso o senhor Shiva guardou todo o veneno em sua garganta Ele segurou aquele veneno e a garganta dele ficou azul Por isso que um dos nomes do senhor Shiva é Nilcanta Mahadeva Ele que tem a garganta azul, porque ele segurou o veneno Você poderia também beber um veneno? Um veneno muito pequeno, o que é chamado? Um veneno assim de leve, um cieneto Só para manter a sua língua, você morre Um senhor Shiva, ele põe milhões e milhões de tonos de poesia que vem do oceano Mas ele não afetou qualquer tipo de doenças ou nada Agora veja só o senhor Shiva, ele tomou, ele bebeu milhões e milhões de toneladas de veneno que surgiram quando estavam batendo o oceano de leite E não aconteceu nada com ele, ele ficou super bem Então, o que o senhor Shiva está tomando, você não pode tomar isso Então, você não pode partir do pressuposto que você também pode aceitar aquilo que o senhor Shiva aceita Não faça isso Então, eu digo A alma condicionada, as almas que estão iludidas pela energia material nesse mundo Elas não sabem de fato quem é Deus Como adorar a Deus Quem devemos adorar? É O que é Deus? 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 Os semideuses e as semideosas vão homenagear e que prestar suas reverências ao seu pés de Krishna E se você cantar os seus nomes de Deus, você deve estar feliz E, Krishna é o Senhor Supremo, portanto, se você cantar os nomes dele de Deus, você vai alcançar a verdadeira felicidade. O nome dele é Krishna. O que significa o nome Krishna? Kri significa que ele vai atrair todos, todos os seres vivos em direção a ele. Naschan, Vrti, Bahá, Chaka, Premo, Dadati, Krishna. E ele atrai todos os seres vivos até ele e ele vai dar amor divino, ele vai dar amor divino para todos os seres vivos. E todos os desejos materiais também desaparecem. E Krishna, ele não está se sentindo, ele está se sentindo com os seus potências, saktis. Ele está sozinho, ele está sempre acompanhado da sua potência, a sua shakti, a potência. A potência interna de Deus, quem é? Shri Mati Radhika. Por isso que aqui no nosso altar vocês podem ver que tem uma belíssima Deidade. A forma de Deus, a gente adora Krishna e Shri Mati Radhika. São duas formas. O nome da potência de Deus, um dos nomes da potência de Deus é Hara. Hara é o nome da potência de Deus. E quando você chama essa potência no vocativo, ela se transforma de Hara para Hare. Por isso que a gente canta Hare. Hara, por que o nome da potência de Krishna se chama Hara? Por que ela rouba a mente de Krishna, ela cativa a mente de Krishna com a sua beleza e qualidades. E por que ela é muito bela, muito atraente. E ela captiva o coração de Krishna com a sua bela, com a sua bela, com o seu coração de Deus. Ela, a potência de Krishna, ela consegue cativar completamente o coração de Deus. Como? Simplesmente com o seu olhar de canto de olho. Por isso que o nome dela é Hara. Hara é o nome de Krishna Manam, é o nome de Hara. Ela stilla o coração de Krishna com a sua bela e com a sua bela e com a sua atividade. Por isso que o nome dela é Hara. Hara, o nome dela é Hara, por que? Porque ela rouba o coração de Krishna, ela o cativa completamente com a sua beleza e qualidades. E o vocativo é Hara. Hara, no vocativo, se transforma em Hara. Por isso que quando a gente canta Hara, de Hare Krishna, a gente está orando, oh Srimatiratika, a gente está chamando a potência de Deus. E o que significa Hara, de Hare Rama, a gente canta Hara, significa o que? Significa que Krishna, Deus, está sempre brincando com a sua potência. Por isso ele se chama Hara. So, ele chante Hara, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Então, se você cantar esses nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, são nomes muito sagrados e muito poderosos. O que vai acontecer é pelo cantar desse mantra, você vai ficar totalmente absurdo. Tanto que você vai esquecer de tudo, vai esquecer de tudo, até de si mesmo. Eu estou dizendo isso, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele chantei os nomes de todos os hippies. Eu estou dizendo isso, porque esse nosso mestre, Shilabaktivedanta Swami Maharaj, estava lá em Nova York, lembra? Eu contei, ele estava em um parque, ele começou a cantar esse mantra Hare Krishna, os hippies vieram, ficaram em volta dele, se aproximaram. E aí, por ouvir aquele mantra Hare Krishna, por cantar também, em pouquíssimo tempo, esses hippies, eles, todos os tipos de hábitos ruins que eles cultivavam, eles abandonaram. E eles se renderam também, se entregaram completamente aos pés de lote desse mestre espiritual. Então, eu contei que eles passaram de hippies para hippies, realmente se tornaram felizes agora, com o mestre espiritual verdadeiro. Quem aqui também quer ser feliz de verdade, levanta a mão, happy. E quem quer ser hippie, levanta a mão. Ela não sabe o que é hippie e o que é happy, então, ela levanta a mão. Ela não sabe o que é hippie, então, ela levanta a mão, ela levanta a mão. Se você quiser, happy, significa como absorver com Krishna Nam, e com tanta felicidade. O que é ser de fato feliz, happy? É porque quando a gente canta os nomes de Deus, a gente alcança a autorealização espiritual. E a gente entende quem é a nossa alma, e isso absorve completamente no cantar dos nomes do Senhor Supremo, e nessa relação amorosa com Ele. Porque a sua alma está em busca dessa verdadeira felicidade. E a sua alma está em busca dessa verdadeira felicidade. A sua alma está com fome, ela está com fome, ela está faminta, e ela quer comer coisas doces, de fato doces e gostosas. Mas, infelizmente, você não está dando comida doces para a sua alma. Mas você não alimenta a sua alma, você não alimenta, não dá nem doces para a sua alma. Você está dando comida para o seu corpo. Você alimenta apenas o seu corpo. Qual é a comida do corpo? Qual é a comida do corpo? Alimento para o corpo, né? Pizza, macarrão, comida normal. Mas qual é a comida do corpo para a sua alma? Mas qual é o alimento para a alma? O alimento para a alma são os nomes de Deus, esses nomes tão sagrados e poderosos. Por favor, eu peço que vocês alimentem, alimentem a alma de vocês. E Ele está sempre com vocês. Na verdade, Deus está sempre com vocês. Sempre. Você não está sozinho. Quem está sempre com você? Fala para mim. Deus, 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 Ele é o seu melhor amigo. Ele está sempre com você. Quem é o seu melhor amigo? O Guru e o Krishna. Ele é o seu melhor amigo. Quem é o seu melhor amigo? É Deus e o mestre espiritual, o Guru e o Krishna. Então, é a melhor comida que tem de melhor para o seu melhor amigo. Então, é a melhor comida que tem de melhor para o seu melhor amigo. Então, as vezes tem umas propagandas, até mesmo de ração de cachorro, que é o quê? Você tem que dar a melhor comida para o seu melhor amigo, que é o cão, né? Por que as pessoas consideram o cachorro o melhor amigo do homem? Por que a gente se envolve com muitas pessoas nesse mundo, as vezes a gente, né, passa na perna, tudo que acontece de ruim, né? Mas o cachorro não. Ele é leal, ele não nos abandona. Não é verdade? Por isso que as pessoas tem cachorro, né? Cuidando de cachorro, tem cachorro. Hã? Muitas pessoas pensam isso. Então, eles... Por que eu digo, isso é verdade? So much, o que é chamado? Loyality. Isso é verdade mesmo, o cachorro é um animal muito leal. Hã? Então, você ama quem? To whom? Então, você ama quem? Seu cachorro. O cachorro é o meu melhor amigo. Hã? Nesse mundo, você aprende medicina, talvez você irá cheat ou cheat. Por que nesse mundo, quando a gente se envolve com as pessoas, em relacionamentos, as vezes a gente acaba que é enganado, ou as vezes a gente engana o outro. Mas o seu cachorro nunca te trai, ele nunca te engana. Mas vai chegar um dia que o seu cachorro também vai ter que te deixar. Isso é verdade ou não? Não é verdade? Quando? Quando que ele vai embora? Quando o seu cachorro morrer. Ele vai morrer ou não vai? Ou o seu cachorro é imortal? Porque essa é a natureza nesse mundo, todo mundo que nasce, ele vai morrer. É natural, nesse mundo, todo mundo que nasce, ele vai morrer. Você também, quer dizer, o seu corpo, o seu corpo também vai morrer. Quem é imortal? O homem, ele é um ser imortal. Tudo, tudo o que a gente vê nesse mundo, tudo, é temporário e está em constante mudança, mutação. Então, a pergunta é, o que é que é algo eterno, transcendental, algo imortal? É melhor eu ser amigo, fazer uma amizade com aquele que é eterno. Quem é que não morre? Diga-me. Hein? Deus. Sim, Deus. Olha que interessante. Dog, cachorro em inglês, né? Dog, vocês conhecem a palavra, cachorro. E vocês sabem como é Deus em inglês? Exatamente o contrário. Dog, D-O-G. E Deus é God. G-O-D, é o contrário. Como é o nome em português quando vira assim a palavra? Anagrama? Hein? Isso significa que eu não estou falando para vocês não amarem o cachorro de vocês. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode amar o cachorro de vocês. Não tem problema. Eu não sou contra o cachorro de vocês. Claro que não. Hein? Mas se ao invés de amarem apenas o dog, que é o cachorro, vocês amarem God, que é o contrário, Deus, vocês vão ser eternamente felizes. Por quê? Porque Deus nunca morre. Deus é imortal. Se você amar Deus, você vai alcançar a verdadeira felicidade na sua vida. Porque a Bíblia muito claramente explica isso. Deus é amor. Amor é Deus. Deus é o embodimento da amor divina. Inclusive na Bíblia está escrito claramente, está lá assim, Deus é amor. Amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. Você entendeu? Então amem a Deus. Se você amar a Deus, você vai conseguir de fato amar a todos. Porque o mesmo Deus, ele mora no coração de todos os seres vivos. Você vai amar o cachorro. Por quê? Porque Deus mora no coração de todos os seres vivos. Na verdade, por que você é o seu cachorro? Porque Deus também mora no coração desse cachorro. Entenderam? A mesma alma. Vem do corpo do cachorro. Na época, você não vai aparecer com o cachorro. Quando a alma sair do corpo do seu cachorro, ou seja, quando o seu cachorro morre, a alma dele sai do corpo. Nesse momento, quando a alma já não está mais ali, você não vai mais abraçar seu cachorro. Não vai beijar ele mais. Você está abraçando, beijando o cachorro? Por que? Porque Deus reside no seu coração. Para para pensar, por que você abraça o seu cachorro, o beijo, o seu cachorro, o seu gato? Porque a alma, o que acontece? Deus está presente ali no coração daquele ser. Não é verdade? Não é verdade? Ou quando a alma se separa do cachorro, o cachorro, o cachorro ou o seu cachorro. Você não vai abraçar o cachorro. E quando a pessoa morre, qualquer animal morre, o que acontece? A alma que está naquele corpo sai. E aí, nesse momento, você já não abraça mais aquele ser. Não vai dar um abraço, um beijo naquele corpo. O corpo está ali, mas você já não chama com o mesmo nome. O que você vai dizer? O corpo morto. Olha. Então, antes, por exemplo, você dizia, ah, esse aqui é meu, por exemplo, minha mãe. Mas aí, depois que a pessoa morre, você fala assim, esse aqui é o corpo da minha mãe. É um cadáver. Por que não abraçando, crescendo, esse corpo, esse é o corpo morto? Mas aí você pode falar, ah, mas por que você não está abraçando e beijando, por exemplo, a sua mãe aqui agora? Aí você vai dizer, não, mas aí é só o corpo dela, é o cadáver da minha mãe. E aí, aí, nessa situação, bom exemplo, eu te pergunto assim, ah, mas quem que morreu? Para onde que essa pessoa foi? Você não sabe responder uma pergunta dessa, sabe? Hã? 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 Por exemplo, num cachorro, você viu já a alma que tem dentro do corpo do cachorro? Você diz, não, não, eu não vi. Aí você diz, não, eu nunca vi. Hã? 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 Se você não ama a Deus, mas ama as outras pessoas, isso não é um amor perfeito. Tente entender essa filosofia muito simples, até a Bíblia diz que Deus é amor, amor é Deus e Deus é a personificação do amor divino. Então a conclusão do que eu quero dizer é que a gente deve amar a Deus e dessa forma a gente vai poder de fato amar a todos. Talvez você possa se perguntar, mas como que eu posso desenvolver esse amor por Deus? Para desenvolver esse amor você tem que simplesmente cantar esses nomes tão sagrados dos nomes de Deus. Com esse cantar desses nomes de Deus você vai alcançar autorealização. Entendeu? Então através do processo de cantar os nomes de Deus, esses santos nomes Hare Krishna, você vai começar a desenvolver uma coisa que você faz com Deus. É uma relação, uma relação de amizade com Deus. Você tem muitos amigos no Facebook ou não? Lá no seu Facebook, vocês tem muitos amigos no seu perfil? Quem tem Facebook? Quem tem Facebook aqui, levanta a mão por favor. Facebook, quem tem Facebook. Quantos amigos vocês tem no Facebook? 10 mil. 5 mil. 5 mil. Hã? Mãe? Mãe? Vários. Como você fez amigos no seu Facebook? Você não me conhece. E como é que você fez tantos amigos no Facebook? Vários você nem se encontrou, nem conhece eles pessoalmente. Hã? O mundo todo. Inglaterra, Brasil, todo ano. Mãe amigos no seu Facebook. Então, no seu Facebook você tem amigos do mundo inteiro. Brasil, seu próprio país, Estados Unidos, Inglaterra, pessoas do mundo inteiro. Hã? Como que você fez, né? Começou essa amizade com essas pessoas que moram em outro lugar do mundo? Como? Como? Tudo começou num chat, né? Vocês conversando online. E aí? Como é que tá? Tudo bem? Uma conversa. Hã? Eu te amo? Eu te amo? Eu te amo? Sim, eu te amo. E aí? Você tá conversando, sabe? Inclusive você começa até mesmo a gostar de alguém. Ai, te amo, te amo. Tudo isso por mensagem. Você nunca nem falou as vezes pessoalmente com a pessoa. Só escrevendo mensagem. Você nem ouviu a voz da pessoa. Só por mensagem de texto já tá se declarando. Hã? E aí? Um dia, ele ou ela vai vir à sua casa. E aí? Por que vocês se conversaram tanto? Só por mensagem, mensagem, mensagem. O que vai acontecer? Vocês criaram tanta intimidade e um dia essa pessoa vai vir até sua casa pessoalmente de conhecer. Não é verdade? Muitos também. Eu tô ouvindo. Muitos casos disso existem, né? Muitos casos. Então, em um dia, ambos estão ficando juntos e com amor e afecção. Então, por trocar tanta mensagem, você desenvolve esse apego. Você depois se conhece pessoalmente. Então, começou numa mensagem, mas depois você gera essa relação de amor e afeto. Da mesma forma, se você canta o nome de Deus, esses santos nomes, o que acontece? Não tem diferença entre Deus e os nomes dele. Então, você cantando os nomes de Deus, Hare Krishna, o que acontece? Um dia, Hare, que é o próprio Deus, Krishna. Porque você tá falando o nome dele, um dia ele vai aparecer na sua frente. E ele vai aparecer na sua identidade. Ele vai aparecer na sua frente. Ele vai aparecer na sua frente. Ele vai aparecer na sua frente. Ele vai aparecer na sua frente e falar assim, você me chamou? Hare Krishna, estou aqui. Dessa forma, vocês têm que buscar se encontrar pessoalmente com Deus, diretamente. Apenas canta em Hare Krishna e por cantar esses nomes sagrados de Deus, um dia Deus vai aparecer diretamente na sua frente. Você vai cantar o seu nome, Mohini, Mohini, eu sou Mohini. Por exemplo, se eu te chamar, se eu gritar assim, Mohini, Mohini, você vai vir, oh, me chamou. Na mesma forma, se você canta o nome de Deus, Hare Krishna, Hare Krishna, Deus vai aparecer e você me chamou, eu estou aqui. Então assim você vai poder desenvolver essa relação maravilhosa de amizade com Deus. E aí você vai conseguir ver Deus diretamente e ver que Deus tem uma forma belíssima, Ele é muito bonito. Como que é a forma de Deus? Ele é transcendental e Ele é a causa de todas as causas. Deus, Ele é chamado de Ishar, significa que Ele é o controlador supremo. Ele também é a causa de todas as causas, é o começo de tudo. E o corpo de Deus é Satchitananda, Ele é refleto de bem-aventurança, conhecimento, existência eterna e espiritual. Deus é tão belo, tão bonito, lindo, que você não pode comparar a beleza dEle com nada mais que existe nesse mundo. Que Deus é tão lindo e é muito bonito e o corpo de Deus. Ele tem três curvas assim no corpo de Deus. Ele tem tantas evoluções que vêm desde o corpo de Deus. Ele tem tantas evoluções que vêm do corpo de Deus. O sorriso de Deus é maravilhoso. Ele tem um rosto muito sorridente. Às vezes eu uso amor Você diz amor? Quantas letras em inglês? Ou sorriso? Quanto? Amor significa o que? Sorriso Smile tem cinco letras O que eu quero dizer com isso? O amor busca o que? Busca um sorriso Você tenta entender Você ama alguém, automaticamente vai dar um sorriso E se você não gosta de alguém Nessa vez o seu rosto vai se tornar E... O que se chama? Como um balão? Como um balão? Mas um balão? Mas se você ama alguém Você vai dar um sorriso Abrir um sorriso para essa pessoa Se você não gosta de alguém O seu rosto vai ficar murcho Que nem um balão, uma bexiga, sabe? De aniversário Que sai o ar e fica assim toda mole, muxiba Seu rosto vai ficar assim quando você não gosta de alguém Para olhar para essa pessoa Ou seja, quando você ama você sorri Verdade ou não é? Verdade ou não é? Se você ama alguém Se você está feliz com alguém Se você está feliz com alguém Você automaticamente vai sorrir para essa pessoa E se você não gosta de alguém Você faz logo aquela cara Mas se você não gosta de alguém Você faz logo aquela cara Então o rosto de Deus O rosto de Krishna É sempre muito sorridente Um sorrisão Então o rosto de Deus O rosto de Krishna É sempre muito sorridente Quem quer a bexiga murcha? Quem quer a bexiga murcha? Quem quer a bexiga murcha? Amém 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 O material, três modos. Na verdade, a forma de Deus, o corpo de Deus, está totalmente além desse mundo material. Além dos modos da natureza material. E Ele é sempre jovem. Outra coisa também, outro ponto. Deus é sempre jovem. A forma dEle é sempre jovial. Ele é sempre jovem. Ele é sempre jovem. Ele é sempre jovem e jovem. Ele é muito gostoso, muito lindo, atraente, forte. A forma dEle é Nava Nava Yaman. A cada segundo, está cada vez mais jovem e doce. Isso é verdade. E Ele é sempre tocando a flauta. Outra coisa, Ele também está sempre tocando a flauta. E muito bonito, lindo, pavão na cabeça. E também pegando a pedra. Ele sempre usa uma pena de pavão na cabeça. Um turbante. Um turbante. Que é chamado de Bajanti Mahala. Ele sempre usa um turbante com uma pena de pavão em cima na cabeça. E também usa uma guirlanda bem bonita assim. Com flores silvestres. Muito bonito e lindos. Os olhos de Deus também são bem alongados. E vem até aqui cada um, muito atraente. E os olhos de Deus tem dois olhos. Muito bonito e atraente. As bochechas também de Deus são muito belas, muito lindas. É assim? O que é que se chama? Você está comendo? Puri, você sabe? Mas sabe o Puri? Quem já comeu o Puri sabe. Essa infladinha é assim como um Puri. O Puri, você entende? Quando você dá água, óleo, quando você vai pôr, 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 quem conhece, é tipo um pãozinho, feito à mão, que ele infla, você frita, ele infla, fica bem assim, infladinho assim. E é muito atraente também. As bochechas de Deus são lindas e atraentes. E as bochechas de Deus são lindas e atraentes. Vocês nem imaginam também os lábios de Deus. Hum, o lábio superior e inferior, a boca dele é muito vermelho, muito bonito. Olha só, tem a forma de Krishna, tem a forma de Krishna, e o lábio superior e inferior são muito lindos e vermelhos e super atraentes. não precisa usar batom, não precisa usar nada artificial. Deus não precisa usar batom, usar nada artificial. Os lábios dele são naturalmente super vermelhos e lindos. Hum? Entendeu? Nenhuma química. Nenhuma química. Eu não sou criticado, isso é tudo. Alguns também. E o que é chamado? Lipstick. Lipstick. Hum? Mas o Senhor, os lábios sempre são muito bonitos, lindos e lindos. E a lindos. Tem gente que usa batom, não dá contra, mas Deus nem precisa de batom, porque os lábios dele já são naturalmente vermelhos e atraentes. Hum? Quando Deus entra nas florestas de Vrindavan, Ele vai caminhando pela floresta e enquanto Ele pisa, os seus pés deixam uma pegada no chão. Pessoas muito elevadas, personalidades muito elevadas como o Brahma, o Senhor Shiva, a Narada Rishi, eles vêm todo dia, eles vinham todo dia e adoravam as pegadas no chão que Krishna deixava. E agora, o mesmo Krishna, ele é seu amigo. Porque você chamou ele, cantando os santos de nomes Hare Krishna, você o chamou, por isso que ele apareceu na sua frente. Hum? porque ele vai aparecer na sua frente. Tô falando o que? Por que tudo isso? Se você chamar Deus através do cantar dos seus nomes, Ele vai aparecer na sua frente. Hum? E aí, o que você vai fazer? Ele vai dizer, ok. E ele vai dizer, chante mais nomes, meus nomes, eu vou ficar feliz. E aí, quando Ele vai aparecer para você, Krishna, Deus vai te falar assim, canta mais, canta mais, que eu fico muito feliz quando você canta os meus nomes. E aí, você vai cantar os nomes dele, continuar cantando, ele vai começar a tocar flauta para você. E aí, a consorte de Krishna, que é Simati Radhika, e todos os outros associados, outras amigas, vão aparecer na sua frente. E todos vão dançar na sua frente. Hum? Hum? Radha na che Krishna na che na che Gopi gan Vanda me reba ni gai re sati Pavana brindava Maru! Radha na che Krishna na che Pavana brindava Pavana brinde tím 楽 Arda na che Krishna na che Gopi gan Manume vera vani gai re sati Vanda na che Krishna na che Gopi gan Manume vera vani gai re sati Gopi gan Nele Adha na che Krishna na che Gopi gan Pana me reba ni gai re sati Manu! 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Just one suite they will give. They are distributing a suite. Ok. Now time is over. They are saying also at 10 o'clock. Now we are at 10 o'clock. So maybe tomorrow, we are going to do again our program. Please come here. Please come here. And those who want... Those who want to take Tholesimala, Kantimala, please come. And also they will give some Prashad-phil. So now at 10 o'clock we have finished the program. Tomorrow we will also have the program. On the side, please take a bowl. Doce. Have fun. You're welcome. You're welcome.